A conversa de intervalo traz hoje Renata Pereira e Gustavo de Francisco, membros do Quinta Essência Quarteto, que estão fazendo esse concerto na Sala Cecília Meirelles. Boa tarde a vocês, bem-vindos à Sala Cecília Meirelles. Primeira vez aqui na sala. Primeira vez, primeira vez. E que tal a acústica? Nossa, uma delícia. Tem um arranjo que não estava funcionando, que nós tocamos aqui e não estava funcionando. E esse arranjo, porque eu estou com a flauta mais grave. E aí hoje a gente falou, esse arranjo funciona, porque está soando super bem aqui dentro. Dá para ouvir tudo. Já dá para botar lá o subtítulo. Exato, funciona na sala Cecília Meirelles. Na questão, como os sons são graves, tem uma questão do espaço, claro. do tamanho, se a sala que a gente ensaia é menor, então não reverbera o suficiente para aqueles graves. Então aqui, quem vier a assistir vai ser espetacular. E Gustavo, você fundou, você criou esse grupo. Conta um pouco a história do grupo. Na verdade, eu e a Renata, nós estamos desde o começo, a gente começou esse grupo em 2006. E aí, a nossa ideia no começo era fazer um grupo profissional de flauta doce. Porque essa prática de grupo com flautas doce, com flautas de tamanhos diferentes, é uma prática muito comum dentro da formação. Então nas universidades, nas escolas de música, quem toca flauta doce acaba tocando todos os instrumentos da família. Ou pelo menos alguns instrumentos da família. Só que esses grupos, acho que no Brasil pelo menos, na totalidade, exceto nós, são sempre vinculados a uma instituição de ensino. O que não faz, isso não faz juízo de valor algum, né? É simplesmente que os grupos sempre estão vinculados a uma instituição. E a gente tinha a ideia de fazer, não, vamos fazer um grupo profissional, que não tem essa vinculação, que isso também nos dá liberdade criativa, de pensar, de fazer coisas diferentes, fazer coisas que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. E também coisas que podem surpreender o público, não simplesmente aquilo que se faz na academia ou de resgatar a história. Então, por exemplo, hoje a gente vai tocar um repertório que não existe precedentes com flautas doce, né? Todos os arranjos são inéditos, hoje inéditos aqui. Mas voltando da história, bem, começamos em 2006, o grupo já passou por diversas formações. E estamos com essa formação desde o início da pandemia. Então, acho que isso, já passamos por todos os continentes. É a primeira vez aqui na sala Cecília Meirelles, mas já tocamos nos Estados Unidos, várias vezes na Europa, na Austrália, na Namíbia, na África. A convite do Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, lá em 2012. Bem, acho que um pouquinho da história é isso. A gente já fez muitos trabalhos e queremos fazer ainda muito mais. E falando um pouquinho sobre essa questão, você mencionou a ligação da flauta doce com as instituições de ensino. E Renata tem um trabalho forte nessa área educativa, justamente com a flauta doce, derivado do método Suzuki, originalmente feito para violino. Fala um pouquinho sobre essa facilidade. É uma coisa que todos nós, de alguma forma, tocamos também no colégio, como princípio de musicalização. Mas parece que o seu trabalho leva isso muito mais adiante. Na verdade, a flauta doce é um instrumento, eu falo que é mágico, porque acaba que é acessível para todo mundo. Toda criança fica um pouco encantada com a flauta doce. A gente tem esse instrumento na escola, muitas vezes, ou em algum trabalho, sei lá, em alguma comunidade, ou em alguma igreja, sempre alguém já tocou a flauta doce. E é sempre aquele repertório original para a flauta doce, aquarelas, a branca, Titanic, aquele repertório que todo mundo gosta de tocar. Mas, mesmo no Brasil, quando a gente tem escolas de música, conservatórios, programas de flauta doce como instrumento artístico, é um pouquinho diferente a maneira de se trabalhar, de formação, do que a iniciação musical na escola. E no método Suzuki não é diferente. O método Suzuki é um método de educação musical voltado para a prática, para a performance do instrumento. Foi assim com o violino, foi assim com outros instrumentos também. E agora com a flauta doce, é recente, nem tanto, da década de 70, mais ou menos. Mas, aqui no Brasil, a gente tem o método Suzuki desde a década de 90, de flauta doce, desde a década de 90. E aí, esse trabalho é um trabalho voltado para a formação da flauta doce como um instrumento artístico, não apenas como iniciação musical. Gustavo estava mencionando essa questão, que o repertório nem sempre que vocês tocam, nem sempre é feito para a flauta. Na verdade, vocês fazem uma série de arranjos. e a flauta tem uma qualidade tímbrica muito marcante, na questão dos harmônicos, faz dela, e também do material que ela é feita, faz dela, sim, um instrumento muito, ou instrumentos muito especiais. Como é que você faz essa transposição, essa transcrição de obras que, originalmente, são para piano ou são para orquestra, para o grupo de flautas? Essa é uma pergunta muito interessante, porque, primeiro, é legal a gente pensar na flauta doce, que é um instrumento que tem uma longa história. Então, a flauta doce, como a gente conhece aqui, inclusive hoje a gente apresenta, vem de uma história lá da Renascença, que, assim, como tradição. Só que a flauta doce é o instrumento mais antigo que se tem em notícia. Aquele instrumento de, sei lá, 45 mil anos que encontraram lá de osso, é uma flauta doce. Então, embora com um formato um pouco diferente desse que a gente usa aqui. Pois bem, então tem uma tradição, e nessa tradição, o período auge foi no barroco. Então, tem lá muito repertório exclusivo para a flauta doce. No final da Renascença, final barroco, quando termina o barroco, mais ou menos por 1750, poucos compositores, não é que não tinha mais, só que poucos compositores escreveram música original para esse instrumento. Também, porque a flauta foi mudando. Porque a flauta foi mudando, as necessidades foram mudando, então a orquestra sinfônica cresceu a partir dali, então, sei lá, o Traverso tomou lugar na orquestra. Isso não quer dizer que as pessoas não usassem a flauta doce em casa. Pois bem, em 1960, mais ou menos, houve um resgate da flauta lá na Holanda, justamente pela música histórica, e, junto a isso, pela música contemporânea. Então, tem muita coisa, hoje em dia, escrito para a flauta, tanto lá do período barroco, que foi o auge, tem muito repertório, quanto, hoje em dia, da música contemporânea. Só que tem um período no meio que tem um repertório fantástico, mas que não é para a flauta doce. Por que não tocar esse repertório? E aí, no nosso caso, a gente tem instrumentos que são instrumentos modernos, como esses daqui, que a gente tem aqui atrás de mim, tem alguns ali, que a gente vai usar hoje, que são instrumentos modernos. O que são esses instrumentos modernos? É uma flauta doce, vem da tradição, da flauta barroca, porém, esses instrumentos têm chaves, têm algumas coisas que permitem a gente aumentar tanto a tessitura, então, em vez de tocar duas oitavas e um pouquinho, a gente toca três oitavas inteiras, por exemplo. Isso já aumenta as possibilidades do repertório absurdamente. Além disso, a gente tem mais possibilidade de dinâmica, mais outras coisas que o instrumento permite fazer, que as flautas barrocas não permitiam. Então, isso abre portas para a gente usar essas flautas em repertórios que ninguém usava antes. E são poucos os grupos que, talvez por essa questão de tocar sempre música original, são poucos os grupos como o nosso que toca outros repertórios. Então, é meio... É o risco artístico, né? A gente corre o risco. Porque quando a gente pega um repertório como, sei lá, alguma peça para piano que todo mundo conhece e, de repente, vai arriscar a tocar com flauta, hum, será que vai ficar bom? A gente corre o risco de o pessoal falar Ah, mas eu prefiro com piano, por exemplo, né? Mas a gente gosta mais com flauta. Tem uma história legal para contar sobre isso. E acho que dá diretamente nessa sua pergunta. A gente tocou, foi em 2017, quando a gente estava aqui no Rio de Janeiro, tocamos no BNDES e no fim de semana a gente tocou no Festival de Petrópolis, que era na mesma semana. Aí lá no Festival de Petrópolis estava a afiliada do Vila Lobos no nosso concerto, assistindo o nosso concerto. E a gente tocou o Chores número 4, que é original para metais. Três trompas, trombone, um quarteto, mas original para metais. E a gente tocou com flautas doces usando as flautas grandes aqui. E legal, tocamos o Chores 4, uma música moderna, cheia de dissonância. No final do concerto, ela veio até nós e falou, se o Vila estivesse aqui, ele ia falar que é melhor com flauta do que com metais. Foi a glória, né? Eu estou vendo que o pessoal da flauta é corporativista. É uma comunidade muito pequena, mas é uma comunidade muito unida também. Então, a gente não, a gente imagina. E Renata, me fala um pouquinho desse programa que vocês vão tocar, que estão tocando aqui na sala do Silêncio Mairelles. Ah, esse programa, assim, é a estreia desse programa aqui e a gente queria muito fazer esse programa. A gente chama de estações impressionistas esse programa, porque ele tem, a gente acaba separando os movimentos das estações portenhas do Piazzolla e mesclando com repertórios que são, tem alguma relação, assim, entre eles e essa relação acaba, culminou, assim, numa pessoa em especial que foi formadora ou amiga ou influenciada por esses compositores, que é a Nádia Boulanger. E a gente foi, a gente foi meio que, ah, vamos pegar essa peça, essa peça do Debussy, essa peça do Satie e tal, e depois quando a gente se deu conta, ela estava ali presente neles de uma forma muito bonita, assim. Então, inclusive a gente resolveu colocar uma peça dela de presente. Surpresa. Ai, surpresa, ok, em especial. Mas, foi muito bonito como a gente foi construindo esse repertório e aí a gente acho que vai ser legal de correr o risco de as pessoas dizerem, acho que fica mais bonito com o flautador dizer o repertório. Para os nossos espectadores, Nádia Boulanger, professora, compositora, regente, foi uma pessoa fundamental, uma artista fundamental na música do século XX, fez a obra de Stravinsky e foi professora dos grandes compositores brasileiros, entre eles Almeida Prado e Egberto Chismonte e o musicólogo Manuel Correa do Lago. Então, uma pessoa que tem uma ligação de alguma forma, deixa herdeiros aqui no nosso país. E me diga uma coisa, Gustavo, flautas quadradas e flautas redondas. Fala um pouquinho sobre esses modelos e para que, em que situação vocês usam cada uma delas. Bem, acho que, na verdade, sempre o público fica muito curioso com essas flautas. Elas são quadradas, tubo quadrado, vou até mostrar para a câmera. O tubo é quadrado dentro. E aí, essas fotos foram inventadas mais ou menos na década de 1970, mais ou menos, 1960, 1970, naquele boom que deu lá na Holanda, foram inventadas na Alemanha, que também é um país de tradição na falta doce. E aí, essas fotos foram baseadas em tubos de órgão, porque alguns tubos de órgão são feitos quadrados e de madeira, como essas fotos. Bem, o cara que fez, chamado Joachim Petzold, ele achou que isso não ia dar certo, o sobrinho dele assumiu a fábrica, que é o Herbert Petzold, hoje ele já está aposentado e uma outra pessoa assumiu e continua fazendo esses instrumentos. Então, ele, quando tinha na ideia dele fazer, ele queria que as pessoas tocassem a música de barra, porque é a música da igreja e tal, mas os flautistas quando viram esse instrumento, por ter esse visual moderno, parece Lego, quando a gente foi para a África, comentei contigo, foram confundidas com rifles na alfândega, tivemos que parar lá, então, bem, histórias a parte, tem histórias, tem muitas, mas, então, qual que é o diferencial desses instrumentos? Eles têm uma resposta em articulação muito presente, então, tem um som mais percussivo, e ela amplia as capacidades de tessitura, até porque a flauta maior dela, que é essa aqui, ela chega até o dó do violoncelo, nota mais grave do violoncelo, então, isso também abre as possibilidades, como a gente é um quarteto, a gente tem várias flautas, a soma de toda essa tessitura, a gente consegue tocar praticamente qualquer repertório, quando a gente soma esses instrumentos, e, obviamente, a gente escolhe os instrumentos, dependendo do repertório, pelo timbre, então, uma música que é mais percussiva, que tem mais ritmo, a gente usa mais essas flautas, as músicas que têm mais melodias e tal, geralmente, a gente escolhe as flautas cilíndricas, mas, uma mistura disso também é muito interessante, porque, dá contraste, a música feita de contraste. Claro, perfeito. Bem, a gente quer ouvir agora, voltamos para a segunda parte do concerto do Quinta Essência Quarteto, aqui na sala Cecília Meirelles. Muito obrigado por estarem conosco.